Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostubi. No vídeo de hoje eu vou testando para você como instalar o Elementor Pro no WordPress na hospedagem da Host24. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para instalar o Elementor Pro é bem simples, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrador do WordPress que instalamos dentro da nossa hospedagem e já dentro do painel do WordPress nós vamos vir aqui na esquerda, no menu lateral e vamos na aba de plugins. Em seguida, na página de plugins, nós vamos aqui em cima no botão escrito adicionar novo. Agora é aqui nessa página de adicionar novo que nós vamos estar subindo e instalando o Elementor Pro. E para fazer isso, o Elementor Pro é um plugin prago, então ele é um plugin adicional do Elementor. E para você poder utilizar ele, você precisa comprar. Então, você pode comprar direto no site do Elementor ou comprar numa revenda que normalmente é mais barato. Então, é só procurar o Elementor Pro barato aí na internet que você vai achar diversas revendas que são oficiais. Então, você vai baixar o plugin original, porém vai poder comprar mais barato. Então, eu já estou aqui com o plugin. Após você fazer a compra, você vai poder fazer o download desse arquivo, o Elementor Pro. E nós, então, vamos estar fazendo a instalação dele. Para isso, você já precisa estar com o Elementor instalado. Então, se eu pesquisar aqui por plugins Elementor, vai aparecer que o Elementor Website Builder já está ativo. Então, você precisa estar instalado. E após já ter o Elementor instalado, você vai vir aqui em cima em enviar plugin. E aqui, nós vamos estar podendo subir o nosso arquivo. Então, basta escolher arquivo. Então, clicar em escolher arquivo. E ir na pasta onde está o arquivo que você baixou após comprar. Então, eu vou selecionar arquivo e clicar em abrir. Após fazer isso agora, o arquivo já foi selecionado. E por fim, basta clicar no botão instalar agora. Prontinho. Agora, basta aguardar que o plugin está sendo instalado. Então, prontinho. Agora, a instalação do plugin já concluiu. E basta você clicar aqui em ativar plugin. Feito isso, agora o Elementor Pro já está instalado. Então, aqui aparece o plugin do Elementor e o plugin do Elementor Pro com as funções. Então, se a gente acessar aqui, por exemplo, páginas, adicionar novo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome qualquer, apenas exemplo. E eu posso fazer isso. Se for clicar aqui em editar com Elementor. Agora, todas as funções do Pro, aqui na aba Pro, já estão ativas. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma estrutura. E agora, adicionar qualquer coisa do Pro, como por exemplo, posts. Que eu posso configurar. E eu posso fazer tudo que o Pro, ele permite. Então, agora o Pro, ele realmente dá vários acessos a várias ferramentas mais avançadas. E você pode estar tudo colocando aqui corretamente com o plugin do Elementor Pro já adicionado. Você também pode utilizar a importação. Então, se você vier aqui em templates, tem vários templates aqui com logo Pro. que após ativar o plugin do Pro, você já pode estar utilizando corretamente nos modelos. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como instalar o Elementor Pro no WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.